É isso mesmo, Haroldo. Estamos aqui na Avenida Iderval José Brasil, onde estão sendo colocados os containers, ou seja, essas caixonas de lixo aqui para fazer a coleta seletiva. Para falar sobre isso, vamos conversar aqui com o vice-prefeito. Inclusive, foram 400 containers desses adquiridos aqui para o município de Cacoal. Cássio, como é que funcionou essa situação para adquirir? Qual foi o entendimento que vocês tiveram para que fossem adquiridos esses containers? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Foi uma grande missão. Quando nós assumimos o mandato, eu e o prefeito da Elton Fúria, a gente se deparou com uma situação inusitada. A cidade já tinha esse estilo de coleta, só que a quantidade era muito menor. Eram 70 containers desses, porém, esses containers não eram da prefeitura de Cacoal. Era uma parceria com o aterro do município e quando a gente assumiu a gestão, eles encerraram a parceria. Nós não demos continuidade nesse tipo de parceria. Por quê? Porque nós temos que ter o nosso patrimônio. E nós já determinamos ao secretário de meio ambiente, naquele momento, que ele, em parceria com o Condema, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, trabalhasse essa questão, visse a viabilidade e adquirisse, procurasse no Brasil, onde estivesse, para que a gente o mais rápido possível pudesse comprar. E aí foi o que aconteceu. Agora, de setembro para outubro, a empresa pediu um prazo para entregar e nós tivemos a chegada de 400 unidades dessas. Vejam bem, nós subimos de 70 unidades para 400 unidades. E foi feito um estudo no nosso município. O ideal é que a gente chegue pelo menos a mil. E o nosso propósito é que a cada ano a gente vá adquirindo, esse ano, mais 50% da quantidade, até que a gente chegue ao número exato de lixeiras, que precisa ter no município de Cacoal, para que fique dessa maneira aqui. Nós estamos agora, nesse momento, distribuindo aqui na região central dos atacados, para que fique organizado e para que quem venha visitar esse setor aqui possa despejar o seu dejeto, o seu lixo, no lugar correto que é agora esse esponterno, que nós acabamos de distribuir aqui quatro unidades dessa, nessa região central do município de Cacoal. E com isso também vai facilitar a questão da coleta. As pessoas que trabalham nos caminhões, isso vai ajudar bastante, porque não vão ter a necessidade de passar aqui na região central, na questão do comércio, tirando o lixo de cada lixeira. Já tem um local adequado, eles só vão passar e fazer a coleta do que já está depositado aqui. Exatamente, continua da mesma forma, os lixos agora ficam separados, e além disso também, além da coleta que já existe, que é uma parceria também com a empresa privada, nós adquirimos também mais cinco caminhões. E exatamente desses cinco caminhões, já chegaram três no nosso pátio da Secretaria de Obras, e mais dois que serão específicos para esse tipo de ação agora em Cacoal. e mais dois que serão específicos para esse tipo de ação agora em Cacoal. E aí 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 E aí